A viúva do coronel reformado Paulo Malhães, o coronel torturador e assassino, confesso, disse em entrevista ao jornal O Dia que o marido jogou o corpo do ex-deputado Rubens Paiva em um rio. A informação havia sido negada no depoimento que o coronel prestou à Comissão Nacional da Verdade. E hoje o caseiro que foi preso por envolvimento na morte de Malhães disse que não teve participação no crime. A declaração foi para representantes da Comissão de Direitos Humanos do Senado, que estiveram hoje no Rio. Os senadores acompanham a investigação sobre a morte do coronel reformado. Paulo Malhães foi encontrado morto em casa, em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense, no fim do mês passado. Há uma semana, a polícia prendeu o caseiro do militar Rogério Pires. Ele é suspeito de participação no crime. Em seu depoimento, Rogério negou qualquer envolvimento na morte do coronel Malhães. Ele disse ter reconhecido dois irmãos entre as três pessoas que entraram no sítio e mataram o militar. O caseiro também contou que os invasores utilizaram o telefone da casa, sugerindo que pessoas de fora estavam comandando a ação. Ele não participou. Ele é analfabeto, não sabe ler, não sabe escrever. E não tem advogado. Não tem advogado. Ele foi ouvido, mas sem a presença de um defensor público. Prioridade absoluta. Total segurança para este caseiro. Não pode acontecer com o caseiro a mesma coisa que aconteceu com o coronel Paulo Malhães. Mas o delegado que investiga o caso garante que a polícia tem provas da participação do caseiro no crime. É inegável o envolvimento do caseiro no crime. A investigação não está concluída, mas ele está sendo indiciado e preso pelo envolvimento dele e do crime. Em março, o coronel Paulo Malhães admitiu à Comissão Nacional da Verdade a participação em torturas, mortes e desaparecimentos de presos políticos durante a ditadura. A Comissão de Direitos Humanos do Senado e a Comissão Nacional da Verdade entendem que a investigação da morte dele deve ser prioridade da Polícia do Rio e também da Polícia Federal. Hoje, o jornal carioca O Dia publicou que a viúva do coronel, Cristina Malhães, afirmou que ele mentiu no depoimento à Comissão Nacional da Verdade. De acordo com a publicação, o coronel confessou a ela participação na morte do ex-deputado Rubens Paiva, um dos opositores da ditadura, em 1971. Quem executou essa missão não fui eu. Por uma coincidência só. Quem teria que ter feito era eu. Nós não temos como atestar o que o coronel Paulo Malhães falou e outros agentes, seja verdade ou seja mentira. Quem tem que dizer isso é a palavra oficial do Estado brasileiro. É isso que está faltando. Já passou da hora de os chefes militares e o senhor ministro da Defesa virem a público e esclarecer definitivamente todos esses episódios relativos à ditadura militar no Brasil. E nós entramos em contato com os ministérios da Justiça e da Defesa para saber se há alguma investigação em curso sobre o caso Rubens Paiva. Mas até o fechamento desta edição não recebemos resposta.